Muitas pessoas compareceram ao Centro de Convenções da Unicamp para participar do debate de um tema muito atual e que não preocupa apenas pesquisadores e autoridades, mas toda a sociedade, as mudanças climáticas. A crise hídrica e energética também foram assuntos abordados. O professor Mohamed Habib, do Instituto de Biologia da Unicamp, ressaltou a importância de se ter uma discussão diversificada sobre o assunto. Obviamente vai ter uma discussão um pouco mais diversificada. Então vai ter o lado acadêmico, vai ter o lado econômico, vai ter o lado de desenvolvimento da sociedade humana mediante essa situação crítica das mudanças climáticas e também vai ter o lado, vamos dizer, geopolítico da questão. E essa é a parte que eu pretendo contribuir hoje. Falar da geopolítica, das mudanças climáticas, é uma questão que a academia normalmente não aborda. Jurandir Zulu Júnior, pesquisador do CEPAGRE e coordenador da COSEM, também participou da mesa e falou sobre a importância de debater um tema tão atual e que preocupa a todos. Nós temos um evento importante agora na próxima semana que é a COP, aquela Conferência Mundial do Clima. Então será sem dúvida um momento importante de reflexão. Nós temos visões distintas, é uma área interdisciplinar, então envolve conhecimentos de vários especialistas. Então o objetivo é exatamente esse, é apresentar várias visões e com os participantes, com a plateia, fazer um debate rico, um debate que permita pensar o futuro da universidade, no que se refere à formação de pessoal, de pessoas, à pesquisa e à relação com a sociedade, que é um tema que tem uma relação direta com a sociedade. E essa sempre foi a preocupação da Unicamp desde o seu início. Na mesa também estava o professor convidado da USP, Arlindo Felipe Júnior, que ressaltou a falta de empenho dos governantes. Se nós formos olhar a situação que envolve a questão climática e os impactos que isso causa sobre os países, sobre as regiões, sobre as cidades e sobre as pessoas, é de tal significado que chega a surpreender muitas vezes por que os governos, em linha geral, acabam sendo negligentes para com essas questões. Teoricamente, se olharmos a situação que tem sido caracterizada como de grande risco para o desenvolvimento dos países, seja na agricultura, seja a própria economia, os problemas relacionados aos recursos hídricos, a questão da saúde diretamente afetada por todos esses aspectos e problemas, isso exigiria efetivamente que cada cidade tivesse uma política municipal de mudanças climáticas envolvendo a relação do clima com aquilo que compõe o desenvolvimento de cada município. O convidado internacional foi Robert Froedman, da Universidade do Norte do Texas, nos Estados Unidos. Especialista em filosofia ambiental, interdisciplinaridade e política da ciência, Robert destacou que é importante debater o assunto em diferentes áreas e no mundo todo. O evento faz parte do Perspectivas Unicamp 50 anos. Ao longo da comemoração das cinco décadas da Universidade, serão realizados vários debates com a discussão de temas relevantes para a sociedade. A coordenadora da Comissão Organizadora das Comemorações dos 50 Anos da Unicamp, Ítala Maria Lofredo do Otaviano, explicou o que é o evento Perspectivas. Nós decidimos realizar essa série de eventos, são 11 dias, 19 mesas redondas, sobre temas centrais. O primeiro foi sobre cada dia tem um tema e cada mesa redonda tem um subtema. O primeiro dia foi sobre geopolítica e política internacional. O segundo dia foi sobre política nacional e hoje nós temos um dia dedicado a mudanças climáticas, crise hídrica e energética. O primeiro dia foi sobre política nacional e hoje em dia. O primeiro dia foi sobre política nacional e hoje em dia. O primeiro dia foi sobre política nacional e hoje em dia. Obrigado.